Olá, pessoal. Começa agora o Radar da Semana, um podcast aqui do BTG Pactual que vai te atualizar dos principais assuntos dos últimos pregões. Eu sou o Marcelo Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zanorenzi. E aí, Mara, tudo bem? Prazer, uma honra estar com essa mesa cheia aqui. É um podcast especial final do primeiro semestre, repleto de emoções, praticamente cinco meses de muita volatilidade. E junho agora é o ponto oposto aqui, tendo um mês mais positivo. Então, é muito legal trazer essa turma aqui pra entender se pro segundo semestre é mais dos primeiros cinco meses desse ano ou é mais pra junho. Então, vamos ver o que a turma traz pra gente aí preparar nossos portfólios. Exatamente. A gente tá com a mesa super completa hoje. Então, aqui pra apresentar todos os nossos convidados, a gente trouxe aqui pra falar de fundos imobiliários, o especialista aqui do banco, Daniel Marinelli. Fala, pessoal. Tudo bom? Sempre bom estar aqui com vocês. E pra comentar todo o cenário macroeconômico aqui no Brasil e no exterior, a gente está com o João Scandiuzzi, que é sócio e estrategista-chefe aqui do BTG. Fala, Mara. Bom dia a todas. Bom dia, João. Prazer aí estar com você na mesa, hein? Sim, bora. E pra falar do setor micro ali das empresas, dar aquele detalhezinho, né? A gente tá aqui com o Vitor Mello, que é analista de ações aqui do BTG. Tudo bem, Marcele, Gerson, Scandiuzzi, Marinelli. Sempre um prazer, pessoal. Então, vamos lá. Bom, pra começar, né? Eu adoro separar ali um consolidado de dados. Eu puxei aqui até o fechamento da quarta-feira, dia 28. O Ibovespa, ele sobe 6,3% no ano, né? Ou seja, no primeiro semestre. O índice de fundos imobiliários, o IFIX, tem uma alta de 8,8%. O índice de small caps, que eu gosto de puxar, porque ele tira, né? Aquele efeito das grandes empresas, ele avança 9,7%. E o dólar cai 8%. E lá fora, né? Ali tá bem interessante. O Dow Jones, ele sobe 2% neste ano. O S&P 500 avança 14%. E o Nasdaq tem uma alta de 29%. Então, vamos lá. Pra começar, assim, eu queria com vocês um resumo aí do primeiro semestre. Ou o destaque, né? O que foi o principal ponto. Então, começar, João, aí com o lado macro. Como que foi essa primeira metade do ano? Vamos lá. Bom, começando lá fora, né? Assim, foi uma primeira metade com bastante volatilidade. Primeiro com um crescimento que tem se mostrado mais resiliente, né? Em boa parte do mundo, talvez agora mais recentemente, menos na China. Mas, claramente, nos Estados Unidos, principalmente mais resiliente a esse crescimento. Uma inflação também mais persistente. Os principais bancos centrais revisaram pra cima, né? Ao longo desse primeiro semestre, as taxas de inflação pro ano, as expectativas. Também acabou tendo uma revisão pra cima das taxas de juros. Agora, foi muito volátil, porque a gente teve aquele episódio de crise bancária nos Estados Unidos, em março, que foi um pouco uma bola de curva, né? Ninguém esperava. Todo mundo esperando que o Fed fosse acelerar o ritmo de alta de juros. De repente, veio aquilo, falou, não, não precisa subir, não precisa subir tanto. Ele desacelerou bem o ritmo. Depois teve essa pulada de alta de juros aí em junho. Mas acabou que o mercado voltou a precificar, basicamente, o que você tinha pré-crise bancária. Então, foi assim, uma bela de uma bola de curva aí pros mercados como um todo, né? E aqui no Brasil, a gente começou o ano com bastante incerteza, né? Com o novo governo, muita incerteza girando em termos de política fiscal, obviamente. Depois da PEC de transição, que tinha aumentado muito o gasto, não se tinha muita visibilidade sobre o que seria o novo arcabouço fiscal, substituindo o teto, né? Havia muita dúvida sobre quanto que o governo ia usar de política de bancos públicos, de crédito subsidiado, se ia voltar em larga escala isso ou não, né? E, obviamente, muito ruído em torno de política monetária, com discussão sobre aumento de meta de inflação, independência do Banco Central, críticas ao presidente da instituição. Isso tudo gerou bastante volatilidade. Agora, eu acho que a gente evoluiu de uma maneira benigna, sobretudo a partir do segundo trimestre, porque o que a gente viu ali foi um arcabouço que não é perfeito, mas foi bem recebido pelo mercado, eliminou riscos de caldo e a gente viu o fechamento da parte longa da curva de juros, vimos a apreciação cambial, que é algo sempre muito importante. O cenário de inflação melhorou bastante, contribuiu o câmbio, contribuiu a queda de preços de commodities internacionais, a própria safra aqui, muito boa, redução de pressão de cadeias produtivas globais, isso tudo ajudando a melhorar o cenário de inflação. E a gente tem uma percepção, e hoje à tarde vamos saber, com relação ao Conselho Monetário Nacional, mas a indicação toda está sendo de não alteração da própria meta de inflação, apenas mudar o horizonte de apuração dessa meta, ao invés de um calendário para um período contínuo. E isso já vem se refletindo numa queda de expectativas de inflação mais longas, o que é importante para permitir ao Banco Central começar a cortar juros. Então, a gente termina o semestre até a última ata do Copom, finalmente fala ali que tem uma maioria dentro do comitê, uma visão predominante de que se as coisas evoluírem de acordo com o esperado, já vai dar para cortar em agosto. E isso é um bom sinal para ações, né, Gerson? É, eu acho que sem dúvida, a gente já está há bastante tempo torcendo para esse momento chegar, e acho que boa parte da performance, tanto do IFIX, que o Dani pode comentar bem, quanto do Ibovespa, vem em cima disso. Uma que a gente também já estava há um bom tempo aí com um técnico bem leve aqui nas ações, uma baixa participação dos fundos, né, a pessoa física também com uma grande saída de investimentos, vai criando um ambiente ali de oportunidade, né, isso vem acontecendo mês após mês nesse primeiro semestre, a Bolsa chegou a negociar nível de 2005, né, Vitão? Sim. E aí, basicamente, a gente sempre falava, né, a Bolsa está muito barata, falta o gatilho, falta o gatilho, falta o gatilho, e um gatilho veio que é o mercado precificando esse corte de juros aqui no Brasil, e automaticamente você viu uma entrada de caixa, né, em ações, tanto que você pega, né, mesmo, e aí eu sempre gosto de falar, né, que para a gente não ficar preso ao Ibovespa, né, porque é um índice bem misleading aqui no Brasil, que você fica muito preso em Petri Vale, mas você olha outras ações, né, o small cap, como você comentou bem, mas, né, ações subindo 30%, 40%, né, por cento, né, no mês, que é basicamente esse espaço que criou, né, de preço muito atrativo, e um dos drivers que é a questão dos juros começou a dar sinais mais positivos. Agora, realmente, né, conectando com o João falou, que acho que aqui todos os clientes perguntam, né, de onde vem a próxima pernada, ou se o bicho pode andar mais e tal, vem dessa linha de, realmente, o mercado precificar uma queda de juros, intensa, vamos dizer assim, e de maneira estrutural, né, então acho que isso vem dos próximos dados de inflação e das próximas decisões aí que o Banco Central começa a parra de juros. Tem a forma tributária também, que acho que é o próximo assunto que a turma vai ficar de olho. Então tem outros drivers aqui para a gente monitorar, mas a bolsa ainda segue muito barata, né, e com potencial de receber mais caixa, né, Vitão? Ah, exatamente isso, né, Gerson. Acho que até começando falando aqui do nosso ambiente interno, a gente ainda vê a bolsa muito barata, né, acho que isso é o primeiro ponto que a gente tem que continuar atento. A gente viu uma valorização importante da bolsa, como a Marcele colocou, mas como você também comentou, Gerson, é misleading, você tem 15% de vale, com a vale caindo 25% no ano. O pior setor da bolsa atualmente é siderurgia e mineração, cai perto de 20% no ano. Então a gente, apesar de ver essa valorização da bolsa aí na parte doméstica ter andado muito mais, a gente ainda acha que pode andar mais. Em relação a valuation, a gente vê a bolsa negociando perto de 9,9 vezes preço-lucro, ex-petro e vale, então para tentar limpar um pouco desse barulho aqui. Em relação a earnings yield, o prêmio para ter ações, a gente vê um prêmio que ele comprimiu, obviamente, depois dessa pernada, mas ainda é muito atrativo. Ele é perto de 4,5%, um desvio padrão acima da média histórica. Então, como você comentou, Gerson, acho que os clientes ultimamente têm perguntado bastante e eles têm tido uma sensação de que perderam o bonde. Eu acho que não é muito essa a nossa visão. A gente acha que ainda tem algum espaço sem sair de ativos de qualidade. A gente ainda vê ativos de qualidade com uma atratividade interessante, principalmente quando a gente foca no nosso ambiente doméstico. Que é até diferente do ambiente lá fora, S&P 4.400 pontos, vamos dizer assim, arredondando aqui. no ambiente, como o João comentou, o FED voltando a níveis pré-crise bancária, ou seja, a Paula falou lá agora em Portugal, que é no mínimo mais duas altas. Ou seja, talvez o S&P não deveria estar próximo da máxima histórica. Isso lá fora nos dá um pouco mais de medo para quem está fora do S&P começar a entrar agora. É, eu acho que esse é um tema bem bom, que dá para a gente discutir bastante tempo. Acho que é uma história com dois capítulos à parte, quando a gente olha S&P e BOV, quando a gente olha o valuation do S&P ou até de outros índices, se a gente olhar, por exemplo, o prêmio para ter ações do Nasdaq, ele está dois desvios padrão abaixo da média histórica, ou seja, você tem um prêmio muito comprimido para ter ações de tecnologia. Se você olha o Russell 2000, você está basicamente entre um desvio padrão e a média abaixo para ter ações nos Estados Unidos. Então, não é só o S&P, parece ser algo um pouco mais amplo. no começo do ano, a discussão já era relacionada a se o S&P está caro ou não está caro. E essa discussão, por uma temática específica de inteligência artificial, acho que a gente foi como um todo aqui, o mercado foi surpreendido por essa temática, principalmente por ações performando muito bem, especificamente aqui, eu acho que a grande anedota do ano é a NVID, um play que apresentou um resultado de 7 bi no primeiro trimestre teve um guidance de um crescimento de 11 bilhões no segundo trimestre, ou seja, um crescimento aqui perto de 40%, tri contra tri. Nas nossas contas, quando a gente perpetua esse guidance muito mais forte aqui, perpetua esses 11 bi para um cenário de um ano como um todo, a gente não chega no valuation da NVID. A gente acha que a ação deveria estar negociando entre 320 e 390 dólares. O papel está perto de 430 dólares. Então, pegando essa anedota, é um papel que está negociando já relativamente mais caro do que a gente tem. Oi? Está carinho. Está caro, está caro. A gente acha que está caro, mas o mercado continua comprando e pressionando. Puxei aqui, Vitor, até só para continuar nesse papo de NVID, ela subiu nesse começo, nesse primeiro semestre, 180%. É, exato. É uma subida muito forte. Quando você olha para alguns pares, tem diferenças, não são comparáveis exatas, mas quando você olha, por exemplo, para a Micron, que divulgou resultado ontem, o papel sobe 17% no ano. Também é relativamente... E é do mesmo setor. É do mesmo setor, é relativamente ligado à mesma tese de inteligência artificial. Há diferenças. É importante citar isso, mas a gente vê aqui que essa temática específica, ela tem sido um driver importante para as bolsas americanas. Acho que um outro tema que vale citar, principalmente relacionado ao começo de ano, foi, sem dúvida nenhuma, o estresse bancário, como o Scandiusi trouxe. Acho que aqui, obviamente, também pegou todo mundo de surpresa, bola de curva aqui. Do SVB especificamente, acho que não teve um fator específico, foram alguns. O SVB estava sem, também anedoticamente, sem um Chief Risk Officer desde... Passou 2022 inteiro. A gente acha que isso também é um fator que ajuda a explicar por que o banco não tinha hedge para as posições mantidas até o vencimento, tinha uma duration mais longa. A título de comparação a cada 10 bips da taxa de juros de 5 anos americana que abrisse, como o banco não tinha hedge, ele sofreria um impacto no patrimônio de 670 milhões de dólares. 100 bips, 6,7 bi. O João vai saber falar muito melhor do que eu, mas a curva abriu muito mais do que isso. Então, obviamente, a gente acha que isso causou estresse, uma base de depósitos também muito concentrada causou estresse. No frigir dos ovos, acho que aqui não era sistêmico. Quando a gente olha para os grandes bancos, a gente ainda acha que os grandes bancos estão bem saudáveis. JP Morgan, a gente acha que o banco tem basicamente 260 bi de patrimônio. Vou te interromper, Vitor, segura, que a gente vai detalhar tudo. Mas antes, só queria puxar um pouco o Marinelli ali, que ele está sozinho ali, está abandonado. Os alternativos, né? De banco, ação, É, eu queria entender essa retomada de fundos imobiliários, 9%. Vamos lá. Acho que assim, fundos imobiliários não foge a regra, também se beneficiaram aqui do fechamento da curva que a gente viu no mercado de ações. E eu diria especificamente os fundos de equity, claro. E aí, quando a gente olha um pouco do valuation dos ativos, queda na taxa de desconto, valorização aqui dos ativos de uma forma geral. Você falou 9% de fix no ano, mas vou lembrar que os fundos caíram mais ao longo de fevereiro e março para ser mais específico. Quando você pega os setores específicos, lá de corporativas, shopping center, galpões logísticos, eles sobem ali, referente a essa mínima que a gente teve no ano, perto de 20%, 25%. Subiram bastante. A pergunta que fica é, ainda tem upside na mesa? A resposta para a minha opinião é sim, temos upside na mesa. Não só de eventuais novos cortes que possam acontecer na curva de juros, mas, quando a gente olha também o prêmio de risco, que é o que o Melo tinha mencionado para as ações, mas olhando para fundo imobiliário, a gente hoje opera com 100 bays acima da média histórica. e 100 bays acima da média histórica já tem operado já há algum tempo. Ou seja, se você voltar para a média, você tem mais eventual corte adicional aqui de 100 bays, 1%. Esse 1%, nossos estudos, pode gerar uma valorização de 15% a 20% dos ativos de tijolo, de equity. Então, sim, a resposta é muito clara. A gente acha que, e aí, quando o mercado retomar, os riscos aparentemente estão sendo mais acomodados, no médio prazo, você tem ainda esse upside na mesa para acontecer para fundo imobiliário e aqui eu estou falando especificamente fundo de tijolo. Quando a gente olha para o papel, por exemplo, o crédito imobiliário, teve muito fundo de inflação mais, um portfólio de inflação, que sofreu ao longo dos últimos meses, especificamente por um evento de crédito que aconteceu no mercado. e que eles estão descontados. Então, você ainda tem, quando a gente olha para o mercado de crédito imobiliário, ainda também um upside, menor, claro, mas ainda importante olhando para o curto, médio prazo. Então, eu acho que tudo vai depender um pouquinho do que vai acontecer para frente. Me parece que a gente deveria convergir para uma valorização, mas também tem alguns riscos mais específicos que o Gerson tinha mencionado, tem reforma tributária agora, como isso vai ficar, fundo imobiliário tem um ponto que é claro, é um produto isento, então, acho que a gente pode estrinchar isso mais para frente, mas tem alguns riscos na balança aqui. Eu acho que também tem um ponto nessa questão de queda da Selic, que é bom a gente monitorar que, né, essa pandemia ali, o fundo imobiliário sempre pagava, os de papel, sempre pagavam retorno bem acima do CDI, então isso também trazia esse apio. Quando o CDI foi para quase 14, isso dificultou bem a vida dessa turma, então acho que isso também tem algum espaço para melhorar bastante também. E eu acho que essa parte do IR, o João também tem já mais por dentro, eu imagino que se os EFs também forem tributados, talvez as LCAs, as LXs também vão, então talvez vai ter um ajuste no mercado geral, espero que não aconteça uma tributação exclusiva de uma única classe que vai criar uma outra ineficiência do mercado também, não sei o que você tem acompanhado da reforma tributária. Olha, assim, acho que essa parte da reforma tributária que tem a ver agora com os impostos sobre a renda, isso ainda está muito preliminar de fato. Primeiro vem sobre o... Primeiro vem a reforma sobre o consumo. O IVA, né? Desculpe, sobre a produção, né? E que essa reforma do IVA, do IVA dual, etc. O presidente da Câmara, Arthur Lira, está prometendo já para a semana que vem, a votação disso, me parece ambicioso o calendário. Rápido, né? Agora, de qualquer forma, o que isso mostra, independente de ser ou não antes do recesso, logo nesse curto prazo, é que existe uma vontade política muito grande da parte dele e do presidente do Senado também, né? Rodrigo Pacheco, de avançar com essa reforma. Então, a gente está construtivo de que alguma coisa dessa reforma sai, né? O governo já tem feito ali uma costura, eles mesmos, os parlamentares, em termos de contemplar certos setores que estavam mais preocupados com a reforma, de serem prejudicados, isso já vem sendo acomodado de alguma maneira, né? E aí tem discussões mais pontuais, o tamanho do fundo, como é que vai ser a gestão, né? Efetivamente, dessas alíquotas, esse tipo de coisa, a distribuição dos recursos, né? De compensação para estados e municípios, mas a gente está construtivo de que essa reforma sai. Agora, a da renda, acho que a gente tem muito pouca visibilidade e a impressão que eu tenho é que a estratégia do governo vai ser uma estratégia mais de fazer uma reforma particionada, né? Em diversos pedacinhos, né? E não uma grande reforma tributária sobre os impostos de renda. E aí temos que esperar para ver especificamente o que vem por aí em termos de tributação desses produtos, né? Bom, tem discussão na tabela do IR, né? Do piso ali, essa é uma discussão que vai dar muito para não para a manga, né? Vai, vai sem dúvida alguma. Tem uma discussão, é micro, né? No sentido, por exemplo, a gente estava falando de fundo imobiliário, qual é o tamanho da arrecadação que você pode ter se você tributar fundo imobiliário, né? É uma discussão, porque é um mercado incipiente, são 30 anos ainda só de mercado, por causa de 1923, você ainda tem, portanto, ainda uma necessidade de impulsionar o setor e olhando a ótica da arrecadação, se fizer um estudo rápido aqui, meio que padeiro, mas acho que faz sentido, grandes números, você vai ver que uma alíquota de 15% a 20% dentro do market cap de fundo imobiliário, assumindo um yield na casa de 11%, que é o que hoje o IFIX está negociando, você tem uma arrecadação de 2 a 3 bilhões de reais por ano. Bom, isso é 1, 2% que o governo precisa crescer, vai resolver o déficit. Será que vale a pena tirar esse incentivo do setor? E aí a gente tem outras questões que o próprio Scandius já tinha mencionado, você vai tributar um, não vai tributar outro, vamos ser republicanos, vamos tributar todo mundo, ou não, a gente vai selecionar aqui, acho que é um pouco complexo, não vai ser fácil, com certeza, descobrir qual é o resultado melhor entre o que se poderia ter. E já que a gente começou a falar de reforma, de cenário interno, eu queria entender um pouco como que vocês viram o arcabouço fiscal, como o Scandius falou no começo, ele tirou aquele risco de cauda do lado fiscal, mas como que vocês viram qual que foi o efeito mesmo na bolsa? No dia que foi aprovado, o mesmo efeito ali não foi tão grande porque já estava precificado, mas como que vocês viram isso? Bom, eu vou começar aqui. Eu acho que o principal realmente para o mercado desse arcabouço e que acabou sendo o que foi, de fato, singularizado pelos gestores, sobretudo, foi o fato de que naquela proposta tem um teto de crescimento de gasto que é até 2,5% ao ano. Tem um piso de 0,6%, mas tem um teto de 2,5%. Quando a gente vai olhar a história do crescimento do gasto primário no Brasil, pré-teto de gastos, era na faixa de inflação mais 6%, inflação mais 8% ao ano. Então, quando você fala que vai ser no máximo 2,5%, dá um certo alívio, ainda mais porque veio já num rescaldo de uma PEC de transição que já flexibilizou bastante o gasto, então parecia que havia uma vontade de gastar enorme, etc. Isso aí mostrou que não, existe uma preocupação também em fechar as contas. É claro que as metas de primário, que é a outra perna desse arcabouço, elas dependem muito de arrecadação. Então, realmente, de reduzir subsídios tributários, elisão fiscal, sobre isso, tem uma dúvida enorme, ainda pairando, números muito díspares entre o que o governo vem apresentando e o que o mercado acredita que é possível obter, etc. Mas isso é uma pergunta que vai demorar mais tempo para ser respondida, não tem uma medida que precisa ser aprovada, alguma decisão de um tribunal que vai ser assim, que vai cravar e dizer agora está respondido. Não, é uma coisa que vão ser inúmeras medidas, inúmeras decisões e só o tempo vai responder. Então, o mercado acabou se fiando mais nessa questão, olha, pelo menos o gasto não vai explodir. É, eu acho que esse ponto... Tirou o risco de cauda, né? É, exato, esse ponto do Scandius ele é muito bom, ele setou quase que qual é o risco mínimo, então você subiu um pouco a barra para o risco mínimo que acabou dando um suporte muito bom como você também colocou, mas para as ações, o mercado ele costuma negociar ao redor de temas, obviamente, em geral do top down e no ano anterior a gente vinha muito de uma negociação de tentar ter ativos de short duration, ativos que fossem menores. As carteiras, elas estavam carregadas com esses ativos. Uma vez que você começa a descomprimir o risco fiscal e a curva de juros long ela começa a ceder, você começa a se perguntar se você deveria ter mais ativos de long duration ou de mid-long duration. E isso acaba favorecendo vários dos nossos ativos domésticos que são, que é basicamente o que explica essa alta da borsa atual. Eu acho que teve um ponto do Marinelli que foi muito bom e que também aconteceu em Écore, que é 6,3% como você colocou de alta no ano, mas ali no fim de março, no fim de abril a gente viu a bolsa perto, no começo de abril, fim de março a gente viu a bolsa de 98, 100 mil pontos. Então você tem uma perrada realmente muito relevante por conta da descompressão do risco fiscal. Legal. E falando até do assunto dessa semana, saiu a ata do Copom, vi ali várias análises que o tom da ata foi menos rock. Como que vocês estão vendo aí a projeção de corte da Selic em agosto, todo mundo fala ali a curva precificando 0,25, como que vocês estão vendo e o efeito desse início de corte aí nos mercados? Olha, de fato, a ata ela deixou mais claro esse cenário de corte em agosto, que já era o nosso cenário, mas que no comunicado e até para muito desagrado do governo não estava absolutamente indicado. Estava no coponês ali que é sempre um pouco turco. Mas a ata basicamente mostrou que existe uma visão predominante, existe uma divisão dentro do comitê, não é um consenso, mas uma visão predominante de que se confirmando a desinflação, e a gente está bem convicto de que tem mais desinflação pela frente, em primeiro lugar, e se confirmando também uma queda de expectativa de inflação, e essa decisão do CMN de hoje deve favorecer essa queda adicional, é que uma visão predominante é de que haverá espaço para começar um relaxamento parcimonioso na próxima região. Então, eles tentaram cravar ali para segurar a discussão dos 50, que é uma discussão que também está no mercado. Então, eles estão sinalizando para muito provável esse início de corte em agosto com 25. Agora, é claro, se a inflação cair muito, se a atividade vier muito mais fraca, expectativas caíram muito, o mercado vai começar a pressionar pelos 50, a precificar um pouco mais isso. A discussão, eu diria que está hoje entre esses 25 e 50, bastante bem consolidados, na minha opinião. Agora, é interessante isso, é que também vai ter, claramente, independente de como ele começa o ciclo, vai ter essa discussão sobre o ritmo. O mercado já precifica, uma aceleração provável para 50 a partir de setembro e depois mantido esse ritmo, mas a gente sempre sabe que ciclos de juros em todo lugar são imprevisíveis, no Brasil mais do que em outros lugares ainda. Então, claramente, vai ter essa discussão sobre se ele pode ser ainda mais rápido. A gente está partindo de um nível de Selic muito elevado, bastante contracionista, então, acho que vai se colocar essa questão, sim, sobre a possibilidade dele ir mais rápido, eventualmente, aprovação de uma reforma tributária, melhora o ambiente, você pode ter elementos que contribuem para essa discussão sobre um ciclo mais profundo. A projeção hoje é Selic no fim do ano 12,5? De 12. 12. E em 2024? Olha, as nossas projeções oficiais do banco são de 10, mas eu diria que o viés está de ser de um dígito mesmo, como o mercado já precifica. A gente tem que levar em conta, de uma maneira geral, o ciclo de aperto monetário, eles tendem a terminar ali um pouco acima, um pouco abaixo, o que a gente chama de taxa neutra de juros. E até é curioso porque o Copom agora, nessa última reunião, elevou a taxa neutra, hoje saiu o relatório de inflação falando ali nesses 4,5, mas poderia ser até uns 4,8 na mediana de modelos, etc. Eles trabalhavam com 4. Mas vamos trabalhar aí com 4,5, 4,8. Se você jogar uma inflação de 3, ainda coloca mais 1% de lambuja ali, você está falando disso, de 8 e pouco, para 9, etc. Então, acho que é um bom nível para a gente ter na cabeça até onde isso pode ser levado do ponto de vista de corte de juros. Eu acho que isso, talvez que o mercado está, acho que, obviamente, se for tudo executado, e essa lei que for para 9, realmente o mercado de bolsa não tem bem mais para andar, mas talvez o cliente vá perguntar por que não andou ainda. Foi o que o João falou, tem várias variáveis e incertezas até lá que o mercado vai também gradualmente e aumentando suas posições e precificando. E, João, queria trazer um assunto que você tem bastante contato com a turma e a gente sempre fica de olho nisso. Investor Estrangeiro, no ano passado, foi protagonista, esse ano está bem mais tímido, vamos dizer assim, acho que pouco disso você também veio com esses eventos dos bancos lá fora, a China também, que era grande. Eu lembro quando você veio num podcast com a gente que você acabou de voltar de uma viagem lá e o mercado estava muito animado com a China e a gente sabe que muita gente usa o Brasil para investir na China indiretamente. Você tem ouvido aí o famoso gringo voltando a olhar para a gente com mais atenção e na China a gente vê dados ali na média mornos, mas quando vê declarações da turma lá, o pessoal sempre dizendo que vai vir, o estímulo vai vir. como é que está a visão do gringo e da China em relação a gente? Tá bom, vamos lá. Começando aí pela China, o crescimento foi muito bom no primeiro TRI, muito concentrado em serviços, mas teve uma recuperação do mercado imobiliário, exportações ainda estavam bem, mas os dados segundo o TRI tem sido uma decepção muito forte. Realmente teve queda de exportações relevante, uma queda muito forte de vendas de imóveis, prejudicando aí novas construções também, que acaba batendo no fiscal, então teve muita coisa e uma perda do momento ali de consumo, acho que já está mais maduro esse tema de reabertura pós-Covid. Então por uma série de razões a gente viu um segundo TRI muito fraco. O governo está atento a isso, eles já começaram a se mexer, nas últimas duas semanas o Banco PBOC, Banco Central da China, ele já cortou algumas taxas de juros de referência para o mercado, 10 vezes, que é o que eles costumam fazer em termos de ritmo. Mas isso também foi um pouco uma frustração, esperavam mais. Especificamente da taxa de empréstimo de 5 anos, se esperava 15 beijos, veio 10 e tal. Mas assim, é simbólico, mas é porque é uma taxa que é muito referência para a compra de imóveis, para a hipoteca. Então o fato de eles não quererem fazer um movimento um pouquinho mais forte mostrou que talvez tenha uma certa preocupação. Acho que um pouco deles é o seguinte, eles não enfrentam um problema de inflação, na verdade a inflação está menor do que 1%, o problema lá é outro, nesse sentido, então eles poderiam estimular pelo lado de inflação, não é o problema do ocidente. Agora, eles continuam com aquela preocupação de não evitar excesso de risco financeiro, que é o que caracterizou, caracterizaram os estímulos chineses pós 2008. Muito crédito, excesso de investimento e depois você tem que lidar com os efeitos disso. Então, eu acho que eles estão tentando navegar esse meio termo que é estimular, evitar que você tenha um PIB menor do que a meta, que é ao redor de 5%, estão bem comprometidos em evitar que isso fique abaixo da meta, mas eles não querem super estimular. Então, o que a gente espera é isso, são medidas mais pontuais, um pouco mais de corte de juros, a gente espera mais duas rodadas de corte de juros até o final do ano, alguma antecipação de bondes de infraestrutura e mais cortes de impostos para o consumo. Eles já cortaram, por exemplo, agora para a compra de carros elétricos, viram novos estímulos nesse sentido. Mas não é aquele pacotão all in, não é todas as fichas que a gente está acostumado. Agora, dito isso, eu acho que o estrangeiro está olhando para o Brasil e acho que muito por essa questão de foi um dos primeiros países, foi na verdade o primeiro país grande a começar a subir juros e vai ser um dos primeiros a cortar juros. A gente deve ter o Chile antes, agora já em julho, mas vai ser um dos primeiros a começar a cortar juros. E esse ciclo sempre tem um impacto enorme, não só sobre renda fixa, mas como já foi comentado aqui, também em renda variável, fundos imobiliários, etc. Então o estrangeiro está olhando nesse sentido. É um país que tem uma história boa para contar do ponto de vista macro. E também, João, minha pergunta, também não tem muita opção para o estrangeiro em mercados emergentes. A gente tem uma Rússia em guerra, então acaba sobrando ali Turquia, terremoto, confusão política, então acaba Brasil, México. Exatamente. O Brasil tem essa característica de ser um mercado grande, um dos poucos mercados grandes que hoje realmente é investível. Tem liquidez, né, João? Exatamente. Tem grande liquidez. Esse ponto é bem bom, até porque, enfim, em Índia hoje o valuation já está relativamente mais caro. China tem os problemas que o João explicou. África do Sul também está uma confusão danada. O Brasil perdeu participação recente, mas ultimamente tem até na margem ganhado alguma participação. México também com o valuation um pouco mais caro, menos atrativo do que a gente. Então, quando a gente olha para possíveis locais de investimento do investidor estrangeiro, o Brasil é sem dúvida nenhuma um deles, né? A gente vê perto de 7,5 bi de entrada em junho, 12 bi em janeiro, aí saída nos outros meses, mas a gente tem no ano perto de 13,14 bilhões de entrada. Então, sem dúvida nenhuma a gente ter feito o nosso dever de casa aqui antecipadamente acho que tem ajudado nesse aspecto. E indo um pouco para a Equities, até aproveitando que a gente falou de China, vale o efeito dela estar ali abaixo de 70 reais? Na nossa visão, se não for 100%, 90%. A gente tiveram alguns problemas micro no primeiro trimestre, mas é basicamente isso, você tem uma atividade um pouco mais fraca, a parte do consumo mais forte no primeiro tri, no segundo tri, já tem desacelerado um pouco mais. Então, a gente acha que é uma história completamente ligada à China, se tiver uma aceleração do mercado chinês, vale e deveria performar muito bem. E esse é um ponto que a gente bate muito na tecla, Marcelo. O nosso índice é muito pesado em vale. Então, isso ele dá um efeito, ele mostra um efeito um pouco distorcido de como está a performance das ações. Muito concentrado em vale e Petrobras, Petrobras tem performado muito bem, vale não. inclusive o vale hoje é um papel que de fato a dinâmica de China é muito importante, o mercado está muito leve. Hoje, quando a gente conversa também com o buy side, quase ninguém tem ou tem menos do que o índice. Então, o mercado está underweight em vale. Importante lembrar também, semana que vem, vira o semestre, daqui a pouco a temporada de balanço está chegando aí. Está aí já. A turma pode levar, talvez esse ponto que a gente estava comentando, o pessoal pode estar esperando vir a temporada para decidir onde vai começar a montar a posição para capturar essa queda de juros e por aí vai. Não tenho dúvida, Gerson. Primeiro, a gente sempre começa com a temporada lá fora, tiveram duas ou três divulgações já lá fora. Micron, como eu comentei, Nike divulga hoje. E aí a gente começa com as divulgações dos grandes bancos. Acho que vai ser bem... Que é um bom termômetro. É, o Gerson já deve estar enjoado de me escutar falando isso aqui, que toda vez eu falo isso é um termômetro ótimo, é importante escutar o Diamond, eles têm uma capilaridade muito grande no mercado global, ele costuma passar muita informação na temporada de resultado, as cartas dele também uma vez por ano, mas são muito boas. Vai começar por aí, acabou de ter o stress test do Fed, saiu ontem à noite, em tese os grandes bancos, eles foram até net ganhadores, eles tiveram que ter um SB, o Stress Capital Buffer, menor do que eles tinham anteriormente, então acho que vai ser super importante escutar o Diamond falando sobre isso, como ele está vendo essa questão, até porque tem ligação super importante também com o trabalho do Powell, eventualmente se eles estão vendo esse stress dissipado, talvez o que o Powell via de stress financeiro que pudesse fazer parte do aperto monetário, talvez ele não veja mais, enfim, então começa a temporada de resultado lá fora, e aí aqui no Brasil é mais para o fim do mês, a gente começa as divulgações mais ou menos 27 e 28 de julho, e vai até 15 de agosto, vai até um pouquinho mais, talvez umas 3 semanas, 3, 4 semanas, mas é isso Marcelo, e aí vale divulga já no final do mês, e acho que vai ser super importante também a gente ter um pouco desse feeling. Legal, e falando, queria entrar um pouco mais aí no assunto dos Estados Unidos, o Powell e todos os outros presidentes dos bancos, dos importantes bancos centrais falaram nessa semana, no evento em Portugal, e o FOMC, ele parou ali em junho, não teve aumento da taxa de juros, mas o Powell tem falado que novas altas devem ocorrer, como o Gerson falou no começo, e a Cristina Lagarde do Banco Central Europeu, ela também descartou ali início de cortes, o presidente do Banco da Inglaterra, então como que vocês estão vendo esse cenário lá fora aí, a gente fala Brasil, vai começar o corte, lá fora, teve uma parada, mas parece que não deve começar, né? É, lá fora teve essa pausa, só pelo FED, em junho, pulou, é, foi uma, que o Powell disse que não foi um skip, mas foi, porque toda a sinalização é nesse sentido, assim, foi um pouco curioso, porque foi depois de sinais de dissipação dessa crise bancária, então durante a crise bancária eles não pararam, diminuíram o ritmo, mas não pararam, mas foi nesse sentido de uma pausa, mas já indicando na probabilidade de novas altas, e ele tem batido muito nessa tecla de fato, então o que a gente enxerga é esse cenário, de, principalmente nos Estados Unidos, ainda de uma resiliência importante do crescimento, os dados recentes estão mostrando isso, saiu o PIB hoje, saiu o PIB hoje do primeiro TRI, a terceira revisão do PIB do primeiro TRI, foi revisado bem para cima, enfim, o consumo foi para 4.2, com uma aceleração grande do consumo de serviço, o PIB foi para 2, mas o consumo 4.2, a gente viu também, de novo, queda de pedido de seguro-desemprego, que era o que vinha subindo por três semanas, voltou a cair, e a gente está vendo nas últimas semanas também, curiosamente, uma reaceleração do mercado imobiliário, até bem importante essa reaceleração, o que é curioso, porque é o mercado que é mais sensível à taxa de juros, então ele sofreu muito e agora você já viu vendas, por exemplo, de novas casas aumentando mais do que 20% em relação à mínima, então isso pode sugerir que o pico daquele impacto de juros, da alta de juros, está ficando um pouco para trás, e aí eles têm que dar um reforço nessa dose, então nesse sentido a gente incorporou as nossas projeções mais duas altas de juros pelo FED, o mercado ainda não precifica isso, está mais com uma, mas está indo em direção a essa precificação, inclusive hoje está com uma boa abertura de taxas, a gente também vê mais duas altas na Europa, onde a inflação está se mostrando mais persistente, embora lá é um cenário mais de estagflação, o PIB está muito ruim, os dados têm mostrado, os PMIs recentes mostram uma perda de momentum também, mas é isso, a gente deve ver os bancos centrais com um trabalho agora que é um certo fine-tuning, mas ainda com trabalho a fazer. Legal, falando de mercado imobiliário, Marinelli, como que vocês estão vendo aqui, já vi comentários seus de que os fundos, você falou no início, fundo de tijolo tendo uma retomada, a gente vê até aqui na região da Faria Lima, zona sul, Vila Olímpia, está um canteiro de obras, como que vocês estão vendo? Eu acho que são dois efeitos aqui, você tem um efeito que eu já tinha falado dos juros, mas aí até buscando um pouco o que você tinha mencionado, cuja oportunidade de curto prazo ele é muito importante para o fundo imobiliário porque ele acaba sendo um ativo yield-driven, então grande parte do mercado acaba sendo pessoa física que investe em fundo imobiliário, então 75% do investidor ele é pessoa física que está à procura desse dividendo na conta todo mês isento, então se você tem portanto uma melhor competição de um CDI pagando quase 14% ao ano provavelmente você vai ter um maior fluxo de entrada em fundo imobiliário e consequentemente uma maior valorização do ativo por sequência, e eu acho que isso acaba até explicando um pouquinho aquele prêmio de risco acima da MedStore que eu estava mencionando, então provavelmente a gente deveria ter até uma estabilização depois que essa taxa Selic cair. Então esse é um primeiro efeito. O segundo eu acho que é um pouco mais micro especialmente em relação à operação dos fundos que você estava mencionando, então os canteiros de obra. Aqui na Faria Lima por exemplo acaba sendo uma região que tem tido muita demanda a oferta a oferta a oferta começou a aparecer de uma forma um pouco mais um pouco mais contundente, então quando a gente pega por exemplo ativos de laje corporativa corporativos com um determinado layout que a gente tem tido uma demanda muito específica você tem conseguindo olhar do primeiro trimestre para ser mais específico os resultados os números do segundo trimestre vão sair agora a gente vai conseguir saber se realmente teve uma continuidade disso mas aumentos de 40% dos aluguéis você tem aluguel hoje aqui na Faria Lima na casa de 300 reais um metro quadrado é muita coisa bem acima da inflação inclusive de aumento isso porque você tem uma demanda muito forte e pouco espaço então por exemplo aqui atrás do Malzone a gente está aqui no BTG tem alguns empreendimentos saindo inclusive nesse formato porque tem demanda para isso então a gente tem olhado isso com muito carinho então a gente por exemplo hoje nosso top pick digamos assim de fundo de laje corporativa acaba sendo um fundo com maior exposição aqui na Faria Lima inclusive é o único fundo que tem maior exposição aqui na Faria Lima visando um pouco mais esse leasing spread positivo acima da inflação nos próximos meses como a gente viu no último trimestre acho que esse segundo trimestre agora a gente vai ter um pouco mais de dado para ver se teve uma continuidade referente a isso outros mercados outros setores também tem tido bons indicadores então por exemplo galpões logísticos no primeiro trimestre desse ano também teve uma demanda de 500 mil metros quadrados de absorção líquida positiva então o que é isso? entrou mais pessoas em espaços do que saiu em 500 mil metros quadrados é muita coisa e o que é o interessante disso? ao longo dos últimos anos a gente viu muito a participação das grandes varejistas de e-commerce mais especificamente nessa demanda nessa procura por galpão logístico nesse último trimestre a gente viu uma pulverização das empresas que é mais saudável não é só o e-commerce tanto porque o e-commerce teve uma desaceleração então você teve setor farmacêutico de logística e aí falam bom de logística é mais e-commerce é mas ele é mais pulverizado não é uma empresa só acaba atuando em diferentes empresas então pra galpão logístico tá bem saudável a demanda bastante sólida e saudável e por fim shopping center eu acho que é o grande exemplo aqui de operação de melhora dos indicadores operacionais já há algum tempo desde o ano passado meados do ano passado a gente vê os shoppings apresentando maior vendas um ano a crescendo de uma forma bastante contundente acima do que a gente viu em 2019 que é o período pré-pandêmico inclusive esse ano referente a 2022 esse ano vai continuar crescendo até double digit então de 15 a 20% em alguns shoppings e acaba tendo então uma operação muito boa então acho assim todos os segmentos me parece que o fundo do posto já acabou já passou isso a gente está num momento de melhora em tendência positiva desses setores uns mais do que outros então acho que lá de corporativa eu usei aqui a Faridima como exemplo mas quando a gente vai para outros espaços outras regiões um pouco mais secundárias a gente ainda tem uma taxa de vacância muito elevada então a gente vai precisar acompanhar isso ao longo do tempo e não é no curto prazo que vai se resolver mas galpão e shopping center eu acho que mais adiantado já estão num período de uma melhora mais contundente operacional e o que isso é interessante isso vai resultar aumento de dividendos na ponta final para o investidor que é o que é a grande procura então acho que esses são os dois efeitos que a gente olha talvez no curto médio prazo que deveriam ter até uma percepção positiva aqui para o mercado de fundo imobiliário e os fundos de papel com esse cenário de queda de selic fechamento da curva como que vocês estão vendo eu acho que como eu tinha mencionado os fundos de inflação ainda estão um pouco mais descontados referente aos eventos de crédito que a gente teve no passado recente então esses caras eu acho que deveriam ter uma maior valorização no curto médio prazo os de CDI acho que assim muito em linha com o que a gente estava mencionando referente a esse pagamento de dividendos na ponta final poderia ter um impacto negativo referente a um potencial queda de taxa de juros mas assim quando a gente olha para a carteira do investidor claro que se você está muito concentrado nesse ativo acho que vale a pena revisar e ter algum nível de rebalanceamento mas até onde vai essa cadeia de juros se a gente pegar a taxa neutra é 4,5 pode ser até em torno de 8 a 9% tem fundo imobiliário pagando CDI mais 2% então o cara vai pagar na ponta final 10% livre de imposto continua sendo muito bom então eu acho que sempre é importante a gente colocar em perspectiva como é que está a sua carteira em termos de posição tem muito investidor que está muito over alocado em CDI acho que teria que pensar um pouco no rebalanceamento mas falar de juros no Brasil é sempre ter um juro elevado então acho que tem que sempre pensar isso de uma forma interessante para o seu portfólio bacana bom para caminhar aqui a gente falou bastante a gente já falou do que aconteceu no primeiro semestre já falou um pouco de perspectivas mas agora para resumir o fim o que a gente pode esperar aí do segundo semestre até trazendo em números a gente deve continuar vendo um dólar em queda o que a gente tem que esperar para a bolsa disparar na temporada de balanço o que a gente tem que ficar de olho aí bom eu falando vou começar aqui então pessoal falando especificamente como eu comentei acho que hoje quando a gente olha o mercado de écores como um todo você acaba tendo um conto específico com os mesmos drivers mas com duas histórias muito diferentes quando a gente olha para os Estados Unidos a gente ainda vê o Fed como o Scandius comentou bastante aqui podendo fazer altas deve fazer duas altas ainda de juros prêmio para ter ações já comprimido não só no S&P mas nos outros índices também uma história específica performando muito bem que é de inteligência artificial mas a gente seria muito cuidadoso com esse investimento acho que isso não quer dizer não ter alocação acho que isso é bem importante citar acho que ter alocação tem que estar sempre sempre alocado mas com parcimônia aqui porque de fato acho que o prêmio ele talvez não esteja em écores falando especificamente dos Estados Unidos quando a gente vem para Brasil acho que a história ela é bem diferente acho que a gente já está falando de 25 ou 50 de corte de taxa de juros a gente tem até uma atividade que enfim é discutível mas surpreendeu positivamente na margem a gente fala também aqui de empresas que ainda negociam um valuation atraente prêmio para ter ações de 4.5% valuation da bolsa de 9.9 vezes sem Petrivale com Petrivale perto de 7 vezes 7.5 vezes mais barato do que pares emergentes como a gente como a gente já comentou e quando a gente abre quando a gente explode essa discussão que sai desse estratégico e vem para os papéis a gente ainda vê muito papel de qualidade com teses de mid long duration que são bastante atrativas então a gente acha que hoje o Brasil o cenário de bolsa Brasil ele é mais atrativo do que o cenário de bolsa Estados Unidos para a temporada de resultados desse segundo trimestre a gente continuaria focado nos players domésticos a gente acha que esses players eles tem tem mais prêmio aqui do que do que exportadores e aí o caso clássico aqui o pessoal pergunta bastante também Suzano acho que sempre tem um play de dólar aqui em relação a Suzano então a gente continuaria focado no doméstico versus exportadores e focado em Brasil no momento atual versus offshore Marcelo boa aqui só para dar meus dois centavos aqui se a gente parar para pensar a gente está desde julho 21 com a bolsa numa tendência estrutural grande de queda então são já alguns anos aqui que a gente não vê um otimismo de alocação estrutural acho que é óbvio que isso não vai shiftar do dia para a noite mas a gente sempre fala isso já há um bom tempo já no morning call que se a gente olhasse para o segundo semestre pareciam ter menos fatores grandes de risco do que tinham no primeiro em relação a juros a arca-bolsa etc então nos parece que o ambiente vai ficando um pouco menos nebuloso para frente e como tem muito espaço na carteira dos fundos e dos investidores para voltar principalmente pessoas físicas voltarem voltar a alocar em bolsa dado que a gente está com 3 anos de CDI alto e muita saída de capital da bolsa tem muito espaço para entrar e eu acho que outra coisa também o mercado brasileiro se desenvolveu muito nos últimos 5, 6 anos quantidade de ações de IPOs a gente é um o maior banco de investimento da América Latina e quando a gente olha o pipeline do nosso IB quantas empresas quantas excelentes empresas estão na fila para fazer um IPO para crescer setores na bolsa por exemplo o próprio setor agro na bolsa vis-a-vis do tamanho do PIB do Brasil da rentabilidade da bolsa é pequeno então quantas empresas o agro ainda poderiam vir para a bolsa e desenvolver esse setor e trazer o gringo que gosta muito desse setor entende então acho que tem muita coisa que eu sou conflitado aqui porque eu gosto muito da bolsa mas estou bem mais construtivo para o segundo semestre do que estava no primeiro óbvio que o Brasil sempre tem que ter as aspas que a gente conhece mas eventualmente olhando o preço olhando o tamanho de carteira etc estamos bem mais animados do que estava no dezembro olhando tudo que tinha para frente para ser resolvido nesse primeiro semestre para a comunidade eu concordo 100% eu acho que eu tinha falado um pouco mas o único ponto que a gente tem que pensar na balança de riscos como eu tinha mencionado a gente passou acho que esse período de discussão de política monetária tem cemene hoje mas parece que grande parte da discussão está resolvida acabou o fiscal e agora um pouco mais da agenda micro que eu tinha mencionado vou começar a olhar um pouco mais atento a essa questão e eu vejo pelo menos para fundo imobiliário acabar sendo o único ponto de atenção e monitoramento que a gente vai ter que olhar com mais carinho daqui para frente o restante eu assino embaixo do que o Gerson e o Mello tinham mencionado eu vou estar olhando com bastante atenção acho que justamente essa questão do ritmo de queda de juros e da possível extensão desse ciclo acho que é isso que vai ser meio que balizador para pensar em alocações para o Brasil mais à frente ainda e aí claro isso vai depender muito da própria dinâmica inflacionária da gente continuar a ver surpresas baixistas da inflação acho que a gente está bem encaminhado para isso mas também continuar a ver especialmente inflação de serviços que tem sido mais teimosa do que o resto da inflação no Brasil e essa questão das expectativas quanto de reancoragem de expectativas que a gente vai ver nas próximas semanas e meses acho que vai ser bem importante para avaliar essa questão da extensão do ciclo com implicações para todos os outros mercados bacana bom só tudo isso boa show de bola imperdível esse episódio para quem estiver nos ouvindo não deixe de encaminhar para os colegas porque é um baita resumo uma baita perspectiva para esse segundo semestre sim sim acho que a gente conseguiu abordar um pouco de tudo ouvindo e vendo porque agora também estamos no YouTube exatamente eu falo um pouco de tudo porque dava para a gente ficar mais uma hora aqui conversando abordando os temas bom é isso muito obrigada João obrigado a todos foi um prazer dividir esse espaço com vocês obrigada Marinelli obrigado pessoal sempre um prazer Victor obrigada gente obrigado até a próxima então é isso gente mais um episódio radar da semana no ar lembrem de seguir o canal no Spotify nas plataformas de streaming de áudio e agora também no YouTube se inscrever ali que toda semana a gente está em áudio e agora em vídeo é isso aí turma até semana que vem tchau 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 tchau